O que é a análise do fechamento da Capitalismo? O programa é diário aqui apresentado por mim, Danilo Frata, analista técnico da Capitalismo. O programa é iniciado entre 17 horas e 50 minutos e 18 horas. Momento aí que eu faço análise de índice, dólar, juros futuros, commodities principais ativos da Bolsa, focando aí o curto prazo, ou seja, operações de swing trade. Então se você tiver alguma solicitação de análise, só solicitar no chat do YouTube ou alguma outra pergunta específica que se eu conseguir fazer análise do ativo ou conseguir responder alguma coisa fora aí do padrão, eu respondo pra vocês, tá certo? Lembra também os amigos que acompanham o nosso canal, o nosso material, peço que dê um like nos vídeos do YouTube. Então assim, o mesmo entende que o nosso conteúdo é bacana, indica pra outras pessoas. Se inscreva no nosso canal, compartilhe com os amigos e acione o sininho pra receber notificação do conteúdo postado gratuitamente aqui no chat, no chat não, no canal do YouTube, tá certo? Se tiver problema durante a transmissão, peço nem feedback também que eu tento ajustar aqui no áudio e no vídeo. Deixa eu ver aqui a princípio tudo ok. Então como de costume, eu começo apresentando os resultados do plano Full Trader, produto aí da Capitalizo, voltado para a Bolsa de Valores, principalmente aí focado em especulação e curto prazo. Quem quiser conhecer, vai lá no site, clica em produto Full Trader ou entre em contato com a equipe da Capitalizo, tá certo? Começando pelos resultados de hoje. Trade em ação, dia bom aí, apesar de vários stops no 0x0, né? Tínhamos três stops no 0x0, se não estou enganado, somando 2,78 de gain, tá? No índice, duas operações, uma que ficou a 20,30 do gain, veio no 0x0 e outra que estopamos com 35,1 de loss. Dólar apenas uma operação que estopou cheio, né? Dólar caiu reto, a gente subiu reto, a gente fica, né? Aquele impasse aí, agora eu vou, agora eu não vou, aí quando... Pra entrar na piscina fria, né? Aí quando entra na piscina fria, leva o choque, foi o que aconteceu aqui com o dólar e com nós, tá? Movimento muito direcional do dólar hoje e do índice também. Um stop muito caro, stop fora do padrão. Então, difícil aí pra nós pegar algum movimento. Swing Trade, a gente teve uma operação encerrada no gain, iniciada hoje, encerrada hoje, com 4,84. Já comento ela, long short, nada, rastreador de tendência, nenhuma operação encerrada. Então, vamos para a operação iniciada hoje, encerrada. Hoje já foi Petro, Petro aí, foi indicado compra no rompimento do topinho, tá? Era 20,47, abriu exatamente em cima e só subiu. Então, gap de fuga, bonitasse, eu já comento Petro aí um pouquinho com vocês. Nós tínhamos alvo 21,42 por volatilidade, tá? Alvo 1 pra 1. Por que eu botei esse alvo 1 pra 1? Ah, Daniel, por que tu botou esse alvo? É um pivô aí pra cima. É, é pra cima. Mas, porém, tritão, todavia, tem um topinho aqui, topo complexo, né? Com mais de um toque. Tem um gain pra fechar ainda aqui, eu já comento com mais calma perto pra vocês. Teve compra aqui nesse rompimento, quem comprou deu alvo hoje, né? E pra nós, então, foi um alvo curtinho pra gente botar no bolso mesmo. Por causa que tem uma resistência importante logo acima. Mas tem chão aí, pode andar mais, né? Tá certo essa operação encerrada hoje. Finalmente, uma batendo alvo, um alvo curtinho, né? Então, vamos para as análises aí, pessoal. Vou para as análises padrões aqui que eu faço. Aí eu atendo no YouTube, tá? O pessoal aí solicitando papéis no YouTube. Então, em Bovespa, confirmando aquela minha expectativa e o que o indicador OBV vinha mostrando aqui pra gente, rompeu 79 mil pontos, vinha com viagem alta porque segurou nas médias, né? Então, rompeu 79 pontos, ficando acima. Alvo aí, região de 81 mil e 500 pontos, 82 mil pontos. Depois, lá, região de 83 mil pontos, tá? Eu falei aqui no fechamento, tinha tudo pra voar o índice, né? Vinha com a OBV extremamente altista, já quase rompendo lá o topo anterior, o mesmo lateral, né? Só precisava confirmar no preço. Foi lá, rompeu, negou, deixou um candle branco nas médias aí, a média de 9, 21, já virada pra cima. Volume sempre alto nos dias positivos, né? E hoje, finalmente, foi. Se eu mostrar aqui fora do rompimento, a OBV já estava lá nas alturas, né? Então, vai confirmando no preço. É um pivô, início de início de alta. O Bovespa tem tudo aí pra decolar, né? Decolar, pelo menos, até essa região de 81. Também pode romper reto, né? E buscar lá 83 mil pontos. Tá certo? E o Bovespa pra cima, não sei que negue o sinal, né? Obviamente. A gente tá com dias de muito voláteis, né? Na hora futuro, na mão contrária, que eu vinha comentando pra vocês, a OBV já apontando pra baixo também. É um pivô de baixa, apesar dessa vela grande aí. Sai da tendência de alta, início de tendência de baixa, tá? Já temos o zig-zag descendente aqui, rompeu 0,30. Expectativa de mais quedas para o dólar. Tem bastante suporte aqui, um suporte importante aqui com vários toques, né? Tanto é que segurou bem hoje, hein? Perda dessa região, deve vir buscar a região de 70, mais ou menos, tá? Estudo aqui rápido, tem que parar pra dar uma estrada um pouquinho maior. O índice futuro rompendo, finalmente, 79 mil pontos. Primeira vez ficando acima. Confirmando aqui, alvo, o topinho lá. 82,500, 83 mil pontos. O índice futuro, tá certo? Só pra comentar o dólar, né? Hoje no intradê, hein? Olha só a pancada que o dólar deu hoje, né? A gente segurou na retração de fibo lá. Região de resistência. Resistência e desde aquele ponto caiu reto direcional nos 5 minutos, aí, olha só. Caiu 70 pontos, tá? Fez aqui uma configuração. Lembrando aí que ainda tá aberto, né? Fecha as 18 horas. Fez a configuração de cunha. Quem apostou na cunha aqui no rompimento, parabéns, né? Na retração de fibo, botou alvo. Tinha alvo lá pra baixo mesmo, tá? 970 era o meu alvo final pra hoje e foi numa pancada só. Isso que eu falei, foi difícil a entrada, né? Nenhum momento se aproximou das médias, a não ser quem apostou aqui nessa mini correçãozinha e foi embora, tá? Então, pra nós foi bem difícil aí pegar uma operação depois que já andou tudo isso nos 5 minutos. Aí contra a tendência, o stop caro. Quando a gente tendou a favor da tendência, aqui ficou a meio ponto de pegar o start. Quem conseguiu pegar deu alvo. Depois a gente entrou nos 15, deu stop. Aí ficou aqui mais difícil de operar, né? E o índice, só pra mostrar também na contramão, o movimento dos 5 minutos, que é o tempo gráfico oficial, tá? Também fez uma cunhazinha aqui, forçando bem a bisagem, né? Forçando bem a barra, mas é uma cunha, né? Também deu uma pancada, não fiz nenhum pivô claro, tá? Só quem comprou a linha d'água aqui, só que o stop perdeu 200 pontos. Então a gente não fez, o stop é um pouquinho mais caro. Deu uma pancada de 400 pontos, aí ficou difícil pra gente entrar, né? Quem fez o stop de 400 pontos, deu 400 pontos. E depois, só quem comprou o rompimento aqui, que também foi numa pancada só até a região de resistência, passou a tarde lateral, foi quando a gente tentou duas operações aí que frustraram, né? Mandaram uma parte do movimento. Então, os dois movimentos iniciais foram quem pegou, deu belo gain. Dito aí o intradê de esses ativos, vamos para os juros. Juros, DI21, tendência de baixa, expectativa de mais quedas. DI25, contrato mais longo, tendência de baixa, já vinha, né? Tendência de baixa, expectativa de mais quedas. Commodities, milho, tendência de baixa. Em cima dos potes, quem compra a Fibonacci, topo fundo, tá no pontinho de compra aí, tá? Então, quem quer mais, acha que vai reverter tendência de curto prazo, é uma compra. Até impossível cunha aqui, né? Se eu não estou enganado. É, dá para forçar a amizade, tem uma cunha aí com a conotação autista, tá certo? E o boi, vem de início de baixa, comentei aqui com vocês. Teve venda nesse pivô, teve venda aqui, quem fez, parabéns, já teria dado o alvo, né? Depende do alvo que utiliza, por volatilidade, por suporte, seria aqui a região de R$148,70. Tá certo? Dita aí como autosíndice e mercado futuro. Vamos para os principais ativos da bolsa. Eu vou só distanciar um pouquinho meu gráfico aqui, para ficar melhor a análise, para vocês enxergar também. Vou botar 90 kendos aqui, se fica bacana. Aí, bacaninha, show. Ambev, totalmente lateral, sem tendência, nada a se fazer. B3-C3 é um pivô, pivô de alta, agora sim, tendência de alta, zigue-zague ascendente, quem quiser tem compra aí com stop aqui embaixo. Tá, veio subindo aí com um monte de kendou, me churuca, aí um pivôzinho, compra. BBS, indefinido na eminência de virar tendência também, possível ombro-cabeça-ombro aqui, né? Tem compra no rompimento, que é mais agressivo, é compra com stop aqui embaixo, para buscar antecipar virada de tendência. Bradesco, também na eminência de virar tendência, bem parecido com o movimento do índice. Tem topinho, pode iniciar aqui, tem compra no rompimento, tão agressivo aí, né? Como eu venho falando, todos os blue chips mostrando muita força compradora no OBV. Olha só o OBV aqui, nesse topo desse mês aqui, já rompeu faz tempo, né? Aqui no OBV, antecipando o movimento. Só falta o preço andar. BRFoods, tem top e voou hoje, sem sucesso. Tem compra na superação da máxima aqui, pode ser um gift com stop aqui embaixo, uma expectativa de alto por enquanto. Itaúsa, também não é um pivô ainda, mas tem compra, quem quiser, num rompimento aqui, com stop aqui embaixo, tá certo? Também outro ativo aí, blue chip, né? Com o OBV já nas alturas. Itaú, mesmo aqui que Itaú não, né? Itaú é um pivô, volume, já vem três dias de alto, tem compra aí, stop ideal técnico. Aqui embaixo ou aqui, tá? Topinho é o alvo. Croton, comentei ontem, foi embora, tinha um stop bem caro, por isso eu não fiz. Tendência de alto, pivôzão. Petro 3, pivôzão, pivôzão lindaço aí, volume massa, compra, Petro 3, stop na mínima. Tem um topinho ali pra romper, topo único. Se eu afastar o graça, você não vê que é uma região importante ali, né? Pode ser que segure, né, pessoal? Pode ser que segure ali aqui, ó. Uma região importante aí pro ativo. Mas rompendo aí, vem fechar gap, tá? Se com o Petro 4, que deu o alvo hoje pra nós, tá aí em cima de uma região de topo com mais de um toque. Rompendo, vai lá fechar gap, quem quiser tem compra, tendência de alta aí. O GPA, indefiniu o total lateral, nada a se fazer no momento. E vale 3, corrigindo, né, que se a gente vai tocar o violino aí, né? Tocar a música. Toca a música do violino que a gente tinha vendido aqui nesse dia, foi estopado, teve reentrada hoje quem fez. Tendência de alta, expectativa de correção. Destaques de alta e de baixa, então. Vamos lá. Brada Spar teve venda hoje contra a tendência, quem fez próximo do alvo. Expectativa de correção, tendência de alta. B de 4, tendência de alta por enquanto, nada a se fazer quem dá comprada. E por de seguro deu compra hoje. Fez o pivô com volume e já vai negando novamente. Ativo com dificuldade, desenvolveu o movimento de alta. Destaques de alta, gol 4, né, eminência de fazer um pivô e virar tendência. Tem um ombro, cabeça, ombro aqui, tá? Já comento ela com mais calma. Subiu bonitaço aí, subiu forte. Petro, né, já comentei. Rábio V3, eu vou pular. CVC na eminência de fazer um pivô de alta também. Bonitasse pra comprar o movimento, quem quiser que quer tentar. Engagem ATX fez pivô, mas tá muito longe da média. Eu tô fora, totalmente fora pra mim, tá? Quem quiser tem compra aí, com stop aqui embaixo. Tá certo? Aí os destaques de alta e de baixa. E principais ativos da bolsa. Vou comentar que tem uma lista, hoje tem uma chuva de ativo dando possível compra pro pivô de alta, né? Uma chuva. Então, vou fazer o seguinte, pessoal. Vou comentar que eu tenho uma lista aqui de... Deixa eu ver aqui. São 14 ativos que eu selecionei, tá? Quem quiser tentar montar alguma operação. Vou comentar esses ativos. Se alguém solicitar o mesmo ativo aí no chat do YouTube, eu vou ignorar a análise, a solicitação, tá? A não ser que seja uma solicitação de alvo ou de stop do ativo que eu já comentei, tá? Pra não ficar muito repetitivo aqui as análises, tá certo? A não ser que for algo fora da análise que eu já fiz. Beleza? Acordado? Então, vamos lá. Alpa 4. Pivô de alta. Volume é ótimo. Pena que não é um volume negociado, né? Muito direto. Mas é um pivô de alta. Quem quiser, compra aí com o stop no fundinho aqui, né? Stop aqui na menina desse candle em 12 e 10. Arezzo. Pivô de alta. Bonitinho. Tem o ombro e cabeça bem tortinho aqui. Muita gente enxergando esse padrão. Pra mim, é mais um pivô mesmo, tá? Tem o neckline aqui. Compra. Stop aqui embaixo. Pivôzão. Volume é bom. Deixa eu ver o volume negociado até ok. Pivô pra reverter na tendência. BR Foods. Ativo tendência de alta. Tem essa linha de referência que incomoda um pouco, tá? Incomoda. Aqui pode ser um gift, tá, pessoal? Um gift aqui, ó. Compras, operação da massa. Stop aqui embaixo. A mesma coisa que aconteceu com... Pode ser que aconteça, né? Qualicorp, não. Bradespar, ó. Deu o gift aqui no rompimento, né? Que meio que negou aqui. Teve compra aqui. Só que aí tinha um padrão de xícara, né? E foi embora, tá? BR Foods bonitinha. CVC. Não. Tá, tem se definido ainda, tá? Mas quem quiser tentar, compra no rompimento amanhã da máxima aqui dessa região. Stop aqui embaixo. Então compra aqui, né? Rompendo esses topins aqui. Stop aqui embaixo pra buscar um pivô de alta. Ou aguardar um pivô amanhã, tá? Chama a atenção. De tendência de alta. Volume é ótimo. Deixa eu ver as bandas. Bandas meio que inclinadas pra baixo. E as médias virando pra cima. A direcional é outra. Setor aí, né? Mostrando bastante força. Ezetec. Aqui tentou, não configurou, agora sim, tá? Aqui fica mais bonitinha a compra com stop aqui embaixo. Ativo aqui pra consolidar uma tendência de alta no curto prazo, tá certo? Ezetec bonitinha. Bandas abrindo já acima das médias. Mais bonitinha aí pra comprar. Ativo que eu chamo a atenção é gol, gol. Quem quiser, pessoal. Não espere um pivô, tá? Compra a superação do topo. Quem comprou fundo aqui. Quem comprar aí, tá? Tem duas opções. Stop aqui ou aqui embaixo. Quem comprar o rompimento aqui, né? Ativo tem um ombro, cabeça, ombro bem bonitinho. Ocoi, figura de reversão de tendência. Volume alto. O OBV já nas alturas lá. Já explodiu. Já rompeu esse topo lá, né? Então, compra o rompimento amanhã quem quiser. Tá certo? Bonitaça aí. Itaú. O blue chip é importante. Rompendo resistência. Bandas fechadas. Cadê minhas bandas? Aí. Volume ok. OBV já foi embora. Também já quase rompendo aquele outro topo. Médias virando pra cima. É compra. É um pivô de alta, pessoal. Compra de Itaú. Tá certo? Petro 13, Petro 4. Petro 13 pivôzão. Volume ótimo. Tem que romper. Rompendo aqui. Qual é a máxima aqui? Deixa eu ver que eu fechou aqui. Que é 24,57. Fechou acima. Aí, superando a máxima e compra, tá? Compra aí de Petro 13. Top aqui ou aqui. Com alvo no fechamento do gap. Petro 4. Pra nós já deu alvo. Quem quiser tem compra aí, tá? Só cuidado que tem um topo complexo, mais de um toque. Stop tem que ficar aqui embaixo, quem for comprar, tá? Primeiro alvo, fechamento do gap. Bonitaço. Ativa em tendência de alta. Prio 13 eu chamo. Atenção, né? Teve compra já no pivô. Aqui agora pode ser um gift. Esse movimento aqui lateral. Compra nesse topinho. Stop aqui. Se confirmar, dá pra fazer stop pra cá, né? Tá certo? Chama atenção pra Prio. QGEP. Pivô. Pivô de alta. Vende três dias de alta sim. Meio esticadinho com homens ativos. As bandas estão recém abrindo. Então pode ganhar um momento aí. Virando as médias pra cima, né? Então QGEP é compra, pessoal. Quem quiser tentar, compra o stop na máxima. Superando na máxima. Stop aqui e, idealmente, lá embaixo. Stop caro nos dois casos. Tem que cuidar o stop aí, pessoal. Stop bem caro, né? 8%. Aqui é 14%. Dá pra botar o stop aqui na mínima desse candle. Se fechar abaixo da média móvel de 9, aí stop. Tá certo? Crivenciar stop aí. Bastante ativos com stop longo. Tá certo? Eu chamo atenção pra Suzano. Suzano, Suzano. Quem for mais agressivo, bonitaça. Que Suzano tá lindo aqui. Um ombro, cabeça, ombro. Um oco. Ativo já em tendência de baixa. Quem for agressivo tem venda aqui. Ou venda no rompimento. Ou aguardar um pivô. Chama atenção aí pro ativo reverter a tendência. A figura bonitaça aí pra cair. Tá certo? Aí os ativos comentados. Quem tem gafis, quem quiser comprar o rompimento desse topinho também. Tá? Ativo aí. Bem lateral. Banda fechando. Quem for mais agressivo. E os em Minas também. Tem vários ativos pra ficar de olho em rompimentos. Rompimento desse topinho de em Minas aqui é compra também. Quem quiser tentar. Tá certo? Aí os ativos que eu selecionei comentados. Agora sim vou tirar de YouTube. Como falei. Se eu já comentei o ativo eu vou pular pra não ficar tão cansativo aí, tá pessoal? A não ser que tenha alguma pergunta específica sobre o ativo. Vamos lá. Boa noite Diego. Sem presente com nós. Giovanni também. Boa noite Antônio. E Neymar. Neymar aí. Botaram o E na frente do teu nome aí. E Neymar. Boa noite Renato. Sem presente. E o Diego pede que é GEP. Eu já comentei, né Diego? Vou comentar então o Estácio. É Estácio, né? É STC3. Acho que eu ditou errado ali uma letra. Tendência de alta, tá? Também carinha de ombro, cabeça a ombro. Teve compra aqui. Quem for agressivo compra no rompimento. O Stop. Quem está comprado. O Stop é aqui embaixo, tá? Teve compra hoje. O alvo é lá no topinho. Por enquanto a expectativa é de alta aí, tá certo? Marcio pede BBS. Já comentei, Marcio. Comentei aí, né? Tendência indefinida. O problema do topo é compra ou pivô. Amanhã é compra. Marcio também pede FH. Fertilizantes. É em tendência de baixa. Expectativa de mais quedas. Nada a se fazer. Tive em tendência de baixa. Tá certo? Boa noite, José. O José pede DMMO3. O que é esse trem aí? Nada. Nada a se fazer. Totalmente indefinido. Olha só que horrível esse gráfico. Tem ativos que graficamente não dá para operar. Sobe. Dá a pancada assim. Dá a pancada para baixo. Não tem nada a se fazer. Totalmente indefinido. Ativo lateral. Se tu afastar bem o gráfico, tu vai ver. Não sai desse range de preço. Ativo com a credidez mais baixa. Valor nominal baixo. Cuidado aí. Esse tipo de ativo que dá a pancada para tudo que é lado. Eu não tenho análise por no momento. Está indefinido. Renato. Pergunta se Lame vai decolar. Não sei se eu tivesse uma bola de cristal, Renato. Mas ainda não tem a bola de cristal, tá? Ela tem todas as características técnicas para ir, tá? Vários ativos estão com essa característica técnica para subir. Virar tendência ou continuar tendência de alta. Ativo indefinido. Rompendo topinha que é um pivô, né? Volume é ótimo. Bandas fechadas. Está acima das médias. As médias virando para cima. E OBV está na lateral. OBV está feio, tá? Quem quer comprar, tem compra aqui no rompimento. Ou amanhã guardar um pivô, que pode ficar caro. Quem está posicionado, stop aqui embaixo. Está certo? Tem tudo para ir. Agora se vai, eu não sei. Vai depender do mercado. Próxima resistência já está em cima da resistência, Renato. É justamente aí. R$15,96 e R$16, tá? Depois, é o topinho aqui, lá em R$17,20. R$17,20 é a próxima resistência rompendo essa região. Resistência mais importante, né? Está certo? E pergunta a Petro até onde vai. Pode ir até as estrelas, né? Céu é o limite. Nem o céu é o limite, né? Petro, pessoal, já está em uma área de realização resistência, né? Acabei de comentar. Próxima resistência seria o fechamento do gap. R$23,20. R$23,21, tá? Ou a regiãozinha de alvo aí, caso rompa esse topinho. Você tem o primeiro alvo aí. Região para fechar gap. Isso mesmo, até para o Fibonacci, tá certo? Um abraço aí, Luiz. Machará aí, obrigado. Bradesco, acabei de comentar, né? Só para repassar. Definido, tem compra no rompimento. Quem quiser antecipar ou aguardar um pivô, tá certo? Renato pediu Itaúsa, já comentei, né? Vou só pular aí, só se tiver algum comentário específico. VUC3, tendência de baixa. Quem acha que vai fazer um fundo, deixou um candle branco hoje, é compra aí com o stop aqui embaixo, tá? Eu não faria nada. Ambev, já comentei, total indefinido. Itaúsa, também, já comentei antes, né? Eminência de um pivô de alto. Tem compra, aspiração da máxima, quem for mais agressivo. Tá certo? Obrigado pelos likes, Francisco. Luiz pede QGEP, eu já comentei, né? Via varejo, indefiniu. Quem for agressivo, tem compra nesse rompimento. Vou aguardar um pivô, daí tem compra na superação da máxima, tá? Para reverter tendência. Por enquanto, indefiniu, encaixotada aqui. Para o lado que romper, tem trade. Também pede, o Luiz pede Forjas, Taurus, FGTA4. É, o mesmo que eu falo todo dia aqui. Nada, né? Ativo o Denise de alto, não tem nada a se fazer. Quem tá comprado, stop aqui embaixo. Quem quis comprar, teve compra aqui. Ativo especulativo, sem liquidez. E botar o dinheiro que aceita perder tudo ou bastante, né? Tem nada a se fazer aqui na comprado. Justar stop para a mínima aqui do dia 25 do 9. Também pede Petro. Já comentei Petro. Tem compra aí amanhã, quem quiser. E vale. Comentei antes ali. Expectativa de correção. Teve venda hoje contra a tendência. Corrigindo. Deixando o que? No comprador. Tem compra de vale. Segue em tendência de alta. Giovanni pergunta leve 3 para compra. Quem acredita que vai reverter tendência leve 3 é compra aí na superação da máxima. Com stop no fundo. Tem que romper esse topo. Para aí consolidar um topo duplo, tá? Quem quiser tentar, tem compra aí 24 e 39. Bem agressivo para buscar uma reversão de tendência. Segue em tendência de baixa por enquanto, tá certo? Francisco pede Paranapanema. Vamos lá. Paranapanema. Não mudou nada. Francisco, mesma coisa dos últimos dias. Stop aqui embaixo. Tem que romper esse topo para andar, né? Teve compra aí nesse rompimento. Não tem nenhum pivô, claro. E para longo prazo. Já mudou o prazo. Paranapanema no semanal tem nada. Absolutamente nada. Agora, ativo tentando reverter uma tendência. Pode fazer aqui um fundo arredondado. Que é uma figura de reversão de tendência. Fazendo um fundo arredondado, pivoteando. Inicia a tendência de alta. Pivoteando aqui, tá? Quem está comprado. Stop aqui embaixo no semanal. Certo? E, frase 3. Eu tive vários problemas, né? Com a ferramenta. Ela parou várias vezes de funcionar. Fechou. Frase 3, longo prazo. Tendência de barço. Pivote ativo de mais quedas. Tá em cima de um suportão, hein? Quem quiser comprar suporte, tá no ponto de compra, hein? Tá? Daí o stop aqui na mínima. Em 13,94. Tendência de barço. Pivote ativo de mais quedas para a frase 3. Sem sinal de reversão. Bem longe de reverter no semanal. Tá certo? Christian. Boa noite, Christian. Pede o BOVA11. Diário, né? Iniciando tendência de alta. Aí, zigue-zague ascendente. Vias de alta. Assim como o índice, né? Obviamente. Um ETF do índice. Tem compra no andar máximo. Stop aqui embaixo. Primeiro alvo topinho. Tá certo? Iniciando tendência de alta. E por tobela ativo. Quem está comprado não anda, né? Fez um possível ombro cabeça a ombro. Quem está comprado stop aqui embaixo. A gente fez a compra no rompimento. Não andou, infelizmente. Não tem nada a se fazer. Ajustar stop aí. Aguardar andar para o stop ou para o alvo. Quem quiser comprar, guardar um pivô aqui. Que é no comprador. Por enquanto, a expectativa é de alta. Boa noite, Mônica. Também sempre presente com nós. Eita, só para me correr o chat aqui. Boa noite, Reinaldo. Diz que está comprado o Itaúz IRB. Itaúz, já comentei, né? Stop aqui embaixo. Expectativa é de alta. Alvo lá no topo. E stop seria lá embaixo. Aqui está. Stop em 9,43. E qual outra que eu perdi? IRBR. IRBR 3. Tendência de alta. Expectativa de mais alta. Quem está comprado, stop ainda aqui embaixo. Se romper esse topo, dá para mover o stop para cá. Tá certo? Então, se romper e ficar acima de 6,639, o stop iria para 6,350. Expectativa de alta, por enquanto, para IRBR 3. Eu esqueci de comentar uma coisa no IBOB, no Semanal. No IBOB, no Semanal. Tudo bem. Passei, agora foi. Acerto o Reinaldo. A gente, Davi, também, sem presente com nós aí. A gente está comprado em QGAP, no Aft. Boa sorte aí no trade, Davi. Tem tudo para andar aí. Agora, como antes também tinha tudo para andar, agora tem novamente tudo para andar. A gente está virando a tendência. Obrigado pelos likes. O Márcio pede Echor 3, tendência de baixa em cima do suporte. Quem acha que isso aqui foi um rompimento falso, tem compra aqui ou aqui com o stop aqui embaixo. Eu não faria nada aí. Não é um sinal claro de rompimento falso. Está em cima do suporte. Tendência de baixa. Pode também, né? Pode também. Está fazendo um grande triângulo. Olha só. Se fizer esse triângulo aqui e romper, tem mais espaço aqui para ficar zigue-zagueando aqui, né? Chegar mais perto aqui da linha de referência de alto, de baixa aí, dessa linha de suporte, né? Do lado que eu romper, vai ter pancada bonita aí, tá? Por enquanto, expectativa de queda, tá? Não faria nada aí. O Luiz pergunta se Petro é compra, sim. Petro, comentei já, né? Compre a superação da máxima aí. Stop mais carinho, né? Stop lá embaixo. 8% stop abaixo do Doji, que é a mínima de ontem. Luiz pergunta de Portobello. Acabei de comentar antes ali. Valeu, Giovanni. Boa noite. O Anderson pede o Vuk3. Já comentei, Anderson. Tendência de baixo, fica de mais queda. As pressões da máxima, quem acha que vai comprar, que vai fazer um fundo, né? Compra aí o stop lá na mínima de ontem. Boa noite, Rogério. Diz que está comprado em BBSE, BB Seguridade. Onde deveria colocar o stop? Comprado em 2329. Comprou bem, né? Já bateu no primeiro alvo, que era aqui a região de 24 e 20. Já bateu no segundo alvo, que era a região de 25. Próximo alvo, que é o topinho lá, a região de 26. O stop vai para a mínima aqui do dia 25, que seria 23 e 36, tá? Então, stop aqui embaixo. Se fizer isso aqui, vem testar o fundo de novo. Então, stop ideal. Ideal, idealmente, embaixo desse fundinho, tá certo? Parabéns pelo trade aí, já deu 7 pulls. Acreditando no fundo aí, né? Cai, pé direcional, acabei de comentar antes, né, Cai? Compras, a superação da massa, quem quiser, stop aqui embaixo. Stop na mínima do dia 25. O Neymar pede o PID. Ah, o PID eu só passei correndo, né? PID 4, tendência de alta, porque tá cheio de mais altas. Quem tá comprado, por enquanto, stop aqui embaixo, tá? Sem alteração de stop. Rompendo o topo, dá pra se analisar um novo stop. Certo? O Leonardo pede Portobello. Todo mundo pedindo Portobello aí. Já comentei, Leonardo. Nada a se fazer stop lá embaixo, a gente também tá comprado. O Anderson pede BIF 3. Tendência de baixa, expectativa de mais quedas, sem sinal claro de fundo, sem sinal de reversão. Bem longe de reverter, né? Eu aguardo uma correção pra vender o ativo, tá? Se o ativo fizer isso aqui, deixar um candle vendedor nessa região aí. Eu vendo o venda pro ativo, expectativa de mais quedas por enquanto. Só dar um sinal mais claro de venda. Fala aí, Reinaldo. De nada, boa noite. De nada, Giovanni. Boa noite. Bom descanso aí. Fábio diz que está comprado em Sled 4. Saraiva. Indefiniu total no curto prazo, tá? Sem tendência alguma. Quem está comprado, stop aqui embaixo, tá? Tem que romper esse topo pra iniciar uma tendência de alta. Romper é... Não é violinar, né? Fechar na máxima aqui. Fechar rompendo acima dessa região, tá? Se por acaso amanhã fizer um pivozão, dá pra trazer o stop para cá daí. Tá certo? Tem que romper o topo. Ativo total indefinido no curto prazo, sem tendência alguma, né? Lateral aí há mais de um mês, quase dois meses. Tá certo? De nada aí, Francisco. De nada, Luiz. Boa noite, Henrique. Pede pra analisar a Croton. Já contraram as duas, tá? Croton já foi comprar hoje. Stop tem que estar aqui embaixo. Um alvo aqui em cima. Primeiro alvo, né? E gol, já comentei antes também. É compra aí na superação da máxima de hoje. Stop deu aqui ou aqui. Quem comprou é só segurar. Tem belo ombro, cabeça ombro pra reverter tendência. Ainda sem tendência, tá? Na eminência de entrar em tendência de alta. De nada aí, Reinaldo. Bom que tá ajudando aí nas operações. Humberto pergunta se vale a compra. Não, vale três. Foi venda. Na minha opinião, contra a tendência. A gente não fez, a gente levou um stop ontem. Ainda longe no sinal de compra. Guardar um sinal de compra. Não vejo compra ainda, tá? A não ser, porém, entretanto, que operam a média móvel de nove. Falei uma compra de superação da máxima de hoje. Stop na mínima. Aqui é mais agressivo. Mas para o modo que eu opero, não tem nenhum sinal claro de compra. Marcio pede RBR. Já comentei, Marcio. Tendência de alta. Quem tá comprado, stop aqui embaixo. Compendo o topo. Dá uma vez o stop pra cá. Só cuidado pra não ser um topo duplo, né? Aí ele reverteria a tendência. Mas por enquanto, a expectativa é de alta. De nada aí, Anderson. Um abraço. Bom descanso. Pedro, pede pra tirar uma dúvida. Se paga dois a noventa por ordem. A dois a noventa por ordem. Não, Pedro. Se for aí operação normal, tá? A corretagem é por ação, é por ordem que tu envia, tá? Ordem executada, né? Se tu manda uma ordem de mil ações, ele vai cobrar dois noventa pela ordem enviada executada. Se tu mandou comprar mil e depois mandou comprar mais mil, vai cobrar novamente a corretagem, tá? Então a corretagem é por ordem executada, geralmente. Eu sei que tem uma regra nova aí, tá? É por ordem executada por lote de ação que tu envia, tá? Comprou ou venda. O Navi pergunta aqui, time que eu torço? Sou do Imortal Tricolor. Gremista, gremista. Então aí, depois de sofrer muitos anos, estamos aí passando uma boa fase. De nada aí, Márcio. O Haroldo pede pedir. Comentei já, Haroldo. Compra aí quem quiser, expressando a máxima no fechamento. Pivô de alto, stop aqui embaixo, tá? Estive tentando reverter a tendência de baixo. Rompendo uma linha de referência bonitinha aí. Pra dar continuidade a tendência de alta. O Fernando Pair pergunta de o IZ3. O IZ3 segue sem alteração alguma. Não sei, não consigo tirar essa linha aqui. Tinha uma linha, olha só que estranho, né? É, tá na hora de reinstalar a ferramenta, tá? Estranho. O IZ3 total indefinido, tá? Enquanto não der o movimento, claro, rompendo uma das extremidades aqui, não tem nada a se fazer, na minha opinião. Total lateral, nós estamos desde maio. Maio, junho, julho, agosto e setembro fechando o lateral aí. Nada, sem tendência, por enquanto. Ah, de nada aí, Fábio. Fica à vontade pra perguntar aí, cara. Qualquer assunto aí, se eu souber responder, eu respondo. Sem problema algum. Valeu aí, Pedro. Então é isso, né? Davi diz da alegremia, isso aí. Talvez a gente ganhe a liberta esse ano de novo, né? De novo. É o que tem aí de mais próximo, por enquanto, pra nós. O Ed pergunta, Goal 4, disse que tá comprado. Depois do Ed, então, eu vou encerrar, tá, pessoal? Valeu aí, Fernando. Vou encerrar a transmissão. O Ed tá comprado, e Ed? O stop, na mínima, desse pivôzão, né? Ontem, ontem. Mínima, o stop, seria 7,61, do dia 25. Ativo total indefinido ainda, tá? Tentando entrar em tendência de alta. Lateral. Quem tá de fora, dá pra tentar comprar a superação da máxima de ontem, tá? O stop tem que tá aqui embaixo. Rompendo aqui. Ele tem uma região aqui de resistência, né? Que é justamente o que ele tá sentindo aí. Rompendo essa região. Ah, o ativo tem um belo caminho livre pra andar, se eu não tô enganado. Isso mesmo, tá? Esse é o gráfico semanal, tá? Ele tá sentindo essa região toda de resistência. Rompendo essa região, pessoal, no semanal. Primeira paradinha seria 9,50. 9, né? Primeiro, o redondo aqui, 9. O pessoal gosta de segurar no número redondo. Depois 9,50. Depois o topinho, região de 12 reais. Claro, tem umas paradas antes que 10 reais. 11, depois 12 reais. Tá olhando o gráfico semanal, mas tem que romper, tá? Boa sorte aí no trade. Certo? Édio. Então é isso, pessoal. Encerrando aqui a transmissão. Uma boa noite a todos. Um bom descanso. Forte abraço. E até amanhã. E aí E aí E aí